Vamos lá, pessoal, tudo bem? Esse aqui é um mapa da Grécia Antiga, bem diferente do mapa geopolítico que a gente pode ver hoje. Onde viveram os primeiros gregos. Vamos lembrar que gregos é uma palavra criada pelos romanos, que significa estranho ou diferentes. Os próprios gregos não se chamavam de gregos. Eles eram divididos em vários povos, amigos, parceiros, nem sempre. Divididos entre Helenos, Dórios, Aqueus, Jônicos, Eólios, enfim, Coríntios, muitos outros povos. E o importante desse mapa é a gente perceber aqui embaixo, na ilha de Creta, as ruínas de um palácio. Um palácio chamado Palácio de Quinossos. Esse palácio de Quinossos foi erguido em 1900 antes de Cristo. Foi destruído, reconstruído. Ele era enorme e continha muitas pinturas e esculturas coloridas. A gente acha que os gregos só faziam aquelas esculturas brancas, quando na verdade a cor que desapareceu ao longo dos séculos. Essa imagem, que a gente pode ver aqui na direita, com certeza mostra para a gente uma influência da representação da aspectiva egípcia. Principalmente aqui na posição da face, dos olhos e dos pés, das pernas. Por que é importante a gente olhar para esse palácio? Ele foi descoberto, engraçado, 1900 anos depois de Cristo, por um arqueólogo chamado Arthur Evans, lá na ilha de Creta. A ilha de Creta, hoje em dia, essa imagem é de hoje em dia, que fica ali no sul da Grécia, possui em seu centro ruínas de um palácio que foi muito grande. O tal do palácio de Quinossos, que foi habitado pelo rei Minos, da história, da mitologia, do Minotauro, e também de Ícaro e Dédalo. Essa aqui é a planta baixa do palácio. E a gente percebe um espaço retangular aqui, que daria lugar à Ágora, uma das primeiras Ágoras gregas. A gente vai pesquisar, vocês já devem estar pesquisando o significado de Ágora, e vocês já vão explicar por que é importante para a gente. É legal perceber nessas representações hipotéticas de como que era, ou como que deveria ser o palácio inteiro. E essa praça presente nessas representações. Ela está aqui, essa aqui é uma fotografia de vista aérea. Aqui do lado esquerdo a gente percebe três buracos que fazem parte de um sistema de saneamento, como se fosse esgoto, que os romanos vão evoluir, vão sofisticar, deixar isso muito mais evoluído. Porém, dentro desse esgoto, no fundo dele, existe uma entrada, que dá parte por uma outra estrutura que está muito bem preservada, e que tem, nessa representação de planta baixa arquitetônica, um labirinto. Esse labirinto, ele não é um labirinto como a gente está acostumado a ver em filmes, em quadrinhos, em histórias, em videogame, em histórias mágicas, mas ele é um labirinto. E esse labirinto contém certos salões, certos quartos, salas, com o nome de alguns personagens da mitologia, como Aquiles, que foi um grande guerreiro da guerra de Troia, da Ilíada, Agamemnon, que foi o grande rei de Micenas, que também participa da Ilíada, da guerra de Troia, e de Perseu, que é um herói grego. E aí Tchau.